A primeira estação do Tramo 3 do metrô em Campinas de Pirajá foi entregue nesta quarta-feira pelo governador Jerônimo Rodrigues. Ele fez a viagem inaugural do novo trecho de 1,5 km acompanhado do vice-governador Geraldo Júnior e outras autoridades. Hoje é uma realidade. O metrô, além de dar as condições melhores de vida para a gente, moderniza, faz com que a cidade ande mais rápido quando for preciso, mas ande com mais conforto e segurança. Este mês não será cobrada tarifa no trecho Pirajá-Campinas. Com a nova parada, o metrô passa a ter ao todo 35 km de extensão. Em breve, o Tramo 3 contará também com a estação Águas Claras-Cajazeiras. A estação Campinas que nós entregamos hoje, ela representa um investimento de 215 milhões de reais, né? E nós queremos com esse trecho incrementar pelo menos 15 mil novos usuários do sistema metrô Salvador Lauro de Freitas. Antes da inauguração, na sede da CCR Metrô, concessionária do sistema, o governador participou da comemoração dos nove anos de operação do metrô Salvador, inaugurado em 11 de junho de 2014. Foi apresentado um estudo encomendado pela concessionária sobre a redução de emissão de carbono em Salvador, após a instalação do sistema. Foram evitados mais de 45 mil toneladas de emissão de gases de efeito estufa, o que equivale a 23 mil carros por ano, que nós evitamos com o transporte público de qualidade com o metrô da Bahia. O sistema metroviário Salvador Lauro de Freitas tem três linhas e conta com 21 estações em operação plena, oito terminais de integração e um complexo de manutenção. Conectado ao aeroporto internacional da capital, o metrô transporta em média 350 mil usuários por dia. Desde o início do funcionamento, já transportou cerca de 540 milhões de pessoas.